bom dia família parece noite né mas são seis e meia da manhã alugamos esse pequeno quarto aqui que fica em um vilarejo no pé da montanha na áustria bem pertinho mesmo da fronteira com a alemanha já que a trilha vai ser complicadinha né nós vamos dormir aqui ó e é um quartinho bem simples pode ver que tem banheirinho ali e aqui tem uma escadinha que leva para a cama que fica no teto e basicamente é só isso que nós temos aqui e a ideia hoje é subir o tsukspitzel que é a maior montanha da alemanha com 2962 metros de altura né ela fica pertinho aqui da fronteira nos altos da bavária e nós vamos começar a trilha pela áustria e devemos cruzar a fronteira com a Alemanha apenas entre as montanhas bom teoricamente começo da trilha é aqui né mas nós levamos aí pelo menos pelo menos uns 40 minutos desde o quartinho que nós dormimos até aqui então já foi uma caminhada uma caminhada boa só subindo e agora estamos entrando aqui na floresta vambora gente aqui seria o primeiro quiosque só que como nós temos muito cedo tá tudo fechado então não dá nem 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 para tomar um cafezinho infelizmente o máximo que dá para fazer é pegar o carimbo aqui ó os tempos que mostra aqui até onde nós já chegamos mas é isso pois é a neblina chegou e chegou forte mas a qualquer ventinho muda tudo é uma coisa incrível e fecha e abre muito rápido o pessoal tá tudo fechado e aqui alguns minutos depois já tá assim ó já consigo ver aqui eu consigo mostrar para vocês ó já dá para ver então tá bem tranquilo e aí bate mais algum vento e aí acontece isso aqui que eu vou deixar para vocês verem e aí e aí em geral o caminho tem sido bem fácil bem tranquilo mas em algumas partes vem umas partes assim mais perigosas né mas pelo que nós pesquisamos das opções que tinha essa é a trilha em teoria mais fácil é que precisa de menos equipamento equipamento de escalada e tal o que daria para usar aqui que o que eu vejo muito o povo usando são essas hastes assim ó que ajudam a caminhar mas eu admito que eu prefiro a andar mais com as mãos livres né me sinto mais seguro como a gente ainda ainda está do lado da áustria tem várias pedras assim ó com símbolo da áustria e basicamente é só isso aí que nós temos como guia aqui né e aqui um ponto que estava muito curioso para descobrir né é finalmente estamos chegando aqui ó na divisa entre os dois países a divisa entre a Alemanha e a Áustria no meio das montanhas entrando na Alemanha essa foi a vista a gente estava procurando a cabana né a segunda porque já estávamos sem água e sem comida e era meio difícil de se locomover de se guiar porque não dava para ver muita coisa mas depois de um tempo nós acabamos achando então depois de visuais totalmente fechados e lindos como esse aqui nós chegamos na última parte da trilha que você pode ver lá em cima lá em cima fica a parte mais alta da Alemanha mas ainda tem um bom chão para caminhar até lá temos que dar a volta no morro mas pelo menos estamos já na última parte uma coisa boa foi que nós viemos com sapatos que ajuda bastante porque tem muita possibilidade aqui de virar o pé perigoso então uma dica seria vim com sapatos adequados aí para subir montanha então uma dica seria vim com sapatos aí então uma dica seria vim com sapatos aí muito bem chegamos na última parte aqui foi uma surpresa não tão boa nessa parte da esquerda aqui fica a última estação do teleférico então para quem desista aí a última chance é a direita aqui eu tentei um pouquinho de neve ainda esse último classear da Alemanha é e cara olha essa parte é uma parte muito inclinada e com pedras soltas já vimos bastante pessoas ali caindo escorregando e lá em cima parece pior ainda e aí e aí e aí e aí e aí e aí Muito bem, olha que local que nós estamos. Um abismo para cada lado, tem um banquinho aqui para a galera sentar, é mole? Não acreditável, né? Nós sabemos que estamos perto, estamos bem próximos aqui ao Cume, só que a gente não tem tipo visibilidade nenhuma, tá meio difícil aqui para se orientar, mas vamos embora. Gente, acho que nós fomos os últimos, não tem ninguém, que doideira. Mas, se liga nessa vista. Muito bem, nós quase perdemos a nossa estadia aqui, porque é um local muito concorrido. Na verdade, isso aqui não é um hotel, como vocês podem ver, é como se fosse um local de emergência, mas é o único ponto que você pode dormir aqui em cima, né? Então, nem tem serviço, entendeu? É tipo um quarto com dez camas, uma coisa assim, parece que é isso, né? Eu vou saber agora. E aí você dorme com pessoas que você não conhece e tudo mais. É meio que fosse tipo uma solução para quem está aqui em cima. Chegou até uma galera aqui que se perdeu e não vai voltar, né? Tipo, não dá para voltar. Então, eles ficaram aqui pedindo e aguardando para ver se teria vaga para eles. Olha só que loucura. Muito bem, chegamos, gente. Esse aqui é o quarto, ó. Como se fosse um quarto, né? Na verdade. E olha só como é que ele é. Tem muitas camas juntas, tá vendo? Aqui está para duas... É, está umas dez pessoas aqui mesmo. A nossa graça a Deus é essa aqui de cima. Pelo menos tem uma vista legal, olha só. Essa é a vista. Mas, eu acho que vai ser meio complicado para dormir aqui. Aqui também tem algumas regras, olha só. Você não pode vir dormir com roupa daqui. Então, você tem que trazer um saco de dormir. Mas, não pode ser desses grandes também. Porque tem problemas com insetos e tal. Então, tem que ser esse bem simples. Tipo um lençol mesmo, entendeu? É o máximo que você pode fazer. E o resto você pega aqui, entendeu? Esse daqui é o meu, ó. É o meu saco de dormir lençol. Basicamente é isso que eles dão aqui. É, está meio difícil até para respirar aqui em cima. Tem menos ar. Mas, acho que vai... Dá para dormir sim, de boa. Se a galera não roncar muito aqui, né? E eles dão esse cobertor aqui, olha. Que dão para todos. E aí, tu pega. E é isso. Amanhã nós vamos explorar aqui a parte final. Agora vamos pegar uma jantinha e descansar, galera. Que foram 10 horas a mais. Bom dia. Olha só. Vou refazer o caminho aqui para explicar mais ou menos. Agora vamos pegar a parte mais bonita, a parte final aqui, né? Eu acabei descobrindo isso aqui, ó. Vou refazer o caminho. Que a trilha que nós fizemos, ela é indicada apenas para montanhistas. Para a galera que é experiente, que tem riscos e tudo mais de morte. Engraçado, porque na internet ninguém fala isso. Bom, nós viemos por ali, né? E para explicar, esse lado aqui, ó. Já é a Áustria, não é mais a Alemanha. A partir dessa porta, é a Áustria. Vou mostrar aqui um pouquinho do lado austríaco. Bom, voltamos aqui, aquela parte que nós chegamos. E agora vamos andar pelo lado da Alemanha, né? Que é só seguir reto aqui, ó. Engraçado que tem uma estação do Correio aqui em cima. Mano, parece que é a última estação, a mais alta do país. Aqui, uma caixinha aqui do Correio. E aqui, galera, é o Cume. Olha só, que coisa linda. Ali é onde tem aquela cruz, é a parte mais alta. É o objetivo da galera. Mas a verdade, a maioria para aqui, onde a gente está. Porque a partir daqui não tem nenhuma segurança. É você por você mesmo, se você quiser botar a conta em risco. E eu botei, né? Porque eu não sabia como que era o risco. Achei que teria alguma coisa. E está aí a minha doideira. A verdade é que a maior parte das pessoas ficam aqui mesmo, nesse visual. Porque realmente, assim, não tem segurança nenhuma, sabe? É uma escadinha ali, as pedras são todas escorregadias. E realmente, se eu soubesse, teria ido com alguma coisa para me prender ali no cabo de aço. Teria ajudado bastante. Mas vocês vão ver aí, mais ou menos, como é que é. Gente, o pior de tudo é que essas pedras, elas são iguais ao sabão, olha só. Olha isso. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Legenda Adriana Zanotto